Olá, está no ar o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para levar até você tudo sobre a história da justiça. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre os símbolos da justiça e quem nos ajuda é o professor do Departamento de Direito da UFIS, Júlio Pompeu. Professor, nós discutimos em outros programas os símbolos da justiça. Agora vamos fazer uma reflexão, né? Na sua opinião, falta algum símbolo para a nossa justiça? Falta alguma coisa que represente melhor a esperança. Esperança é não precisar grilo também, né? Talvez fosse um grilo agora com espada e balança, alguma coisa assim, né? Mas algo que representasse um sentimento mesmo, porque a justiça se traduz hoje muito mais num sentimento, num desejo, numa forma de amor, amor pelo que não se tem, do que propriamente pela lei, pela força, não é? Dos símbolos antigos, talvez o que mais fizesse sentido hoje fosse a balança, o equilíbrio, a prudência. Porque a balança é associada a uma virtude humana, a disposição de espírito do homem, né? A balança é para pesar, mas pesar o quê? Não é pesar lei, não é pesar fato. Isso aí, isso não tem peso. Era para pesar as virtudes humanas, né? Num discurso antigo que é platônico, falava de três virtudes, né? Ou seja, de três disposições de agir. O que leva você a agir e a pensar? É isso que ele tentava responder. Ele disse, existem três causas de agir e pensar, que literalmente no discurso dele aparece como três partes da alma, aquilo que te anima, aquilo que te move, né? Aquilo que te faz também pensar, porque pensar é uma forma de mover. Mover o pensamento, mover as ideias, né? Então, são três causas. A primeira é, Platão dizia, a sabedoria. Aristóteles chamou de prudência depois, que para o direito fez mais sentido. Tanto é que você fala jurisprudência. Não é ser sábio do direito, é ser prudente com relação ao direito. É uma ideia diferente de agir no julgamento, de julgar, né? Mas, enfim, é isso. O segundo, a coragem e o terceiro, a temperança. Aristóteles botou uma quarta virtude, porque não adianta muito você ser alguém muito sábio, mas isso não é corajoso para fazer aquilo que sabe ser certo. Então, tem que ter um equilíbrio entre elas. A justiça é o equilíbrio. A balancinha representa essa quarta virtude, a justiça, que é o equilíbrio entre as outras três. Então, ser um homem justo é ser alguém, ao mesmo tempo, prudente na aplicação das leis, portanto, de alguma forma, sábio na aplicação das leis, corajoso para fazer o que sabe que é necessário, e ao mesmo tempo temperado, ou seja, não se deixar levar pelas emoções no julgamento, não se deixar levar pelos próprios desejos no julgamento. Mas, ao contrário, fazer aquilo que sabe ser certo, aquilo que ele sabe ser, no final das contas, o melhor para as pessoas, o melhor para a sociedade. Isso é ser justo. Perguntaram para Aristóteles, onde está a justiça? A justiça é aquilo que faz o homem justo. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas, é um Aristóteles dizendo, a justiça não está na lei. A justiça não está na deusa. A justiça não está nessas imagens, nesses símbolos. A justiça está em nós. Em nós. É uma habilidade de agir, é uma virtude de agir. Virtude no sentido de forma ótima, de usar uma das nossas disposições de espírito, otimizada, melhorada, qualificada. É em nós que está a justiça. E é preciso buscar isso no homem. Desenvolver isso nos homens que julgam. Esperar que as pessoas que comandam a nossa existência, possuam essa virtude. Esse é o sentido, aliás, da filosofia para Aristóteles, porque Aristóteles foi aluno de Platão, foi aluno de Sócrates. Sócrates tinha um projeto. A filosofia tem uma meta, que é conhecer a si mesmo e melhorar a si mesmo. Os estoicos vão dizer, melhorar o próprio espírito é o único bem. Os bens que existem são a virtude. Desenvolver as virtudes é que são os grandes bens. O resto, ganhar dinheiro, isso não importa. O que importa é você desenvolver a virtude, se transformar num humano melhor. Aristóteles, como os estoicos, é um otimista, que acha que dá para tornar as pessoas mais virtuosas do que elas são. Melhorar essa virtude. Você já nasceu preparada para agir virtuosamente. E para negar, portanto, a antivirtude, que é o vício. Fugir dos vícios, compreender vício e virtude, para fugir do vício e ser virtuoso. Se todos nós nos preocupássemos com isso, seríamos mais justos. E se todos nós fôssemos mais justos, a sociedade seria justa. É legal, porque é uma concepção de justiça que não depende do soberano, não depende da espada. do sujeito que é poderoso, que tem espada e diz o certo é isso, vai lá e obedece. Você que não sabe o que quiser. Ao contrário, depende de nós. A sociedade justa não é aquela que tem juízes justos. A sociedade justa é aquela em que as pessoas agem com justiça. A sociedade justa não é aquela que, quando você é injustiçado, a justiça corrige. Porque a correção, a correção muitas vezes não supre o mal já feito. Ela é um paliativo. Ela é um quebra galho. A gente discute muito dano moral, né? Tudo bem, tem muito abuso nos pedidos de dano moral. Tem coisa que não é dano moral mesmo. Mas as pessoas dizem, ah, estou moralmente abalado, coitado de mim, né? Porque busca dinheiro mesmo, busca o ressarcimento. Agora, há casos que não, que você olha, nossa, é dano moral com pedigree. É um fato que realmente, sob o aspecto psíquico, deixou esse sujeito abalado. E o que a justiça pode fazer? Mandar indenizar. Você imagina, indenizar a mãe pela morte do filho. O filho foi morto por um erro, vamos supor, um erro médico idiota, né? Um erro médico daquele que é puro desleixo mesmo. E aí você condena o médico hospital a dar um dinheiro para a mãe. Isso supre a falta do filho? Não supre. A sociedade justa não é aquela em que a pessoa que comete o erro sofre uma punição, conforme o crime, equilibrada. A sociedade justa é aquela em que o mal não ocorreu. A sociedade justa é aquela em que o médico foi virtuoso para não cometer o erro e não matar a criança. Isso é a sociedade justa. Então, a gente fala muito de justiça pensando na deusa, um ser sobrenatural, sobre-humano, sobressocial, falando no juiz, que é um homem de Estado, falando no Estado, que é o poder, na lei, que é algo que a gente não faz, que a gente obedece. E a gente esquece de nós mesmos. Justiça está em nós. Eu vejo, por exemplo, lei de trânsito. Quer dizer, Espírito Santo, lei de trânsito é um troço difícil das pessoas obedecerem. Eu vejo vagas de deficiente e está lá o carro estacionado sem o adesivo. Eu digo que em vagas de deficiente sempre tem um deficiente. Se não for físico, é moral. É um deficiente moral que parou ali. Mas, e não é uma ou duas, são várias. São várias. São verdade. E as pessoas, o carro está parado aqui, tem uma rotatória, é uns 30 metros. De carro andar 30 metros não é nada. Mas o sujeito não vai e faz a rotatória. Ele vira no meio da pista. O lugar é estacionamento proibido, mas ele para. E se alguém vier, diz, olha, só parou na minha garagem. Ah, mas é rapidinho. A lei não tem um parágrafo dizendo, proibido, está só. Ah, mas se for rapidinho, pode. Mas as pessoas inventam. Quer dizer, o papel dessa cultura, essa desobediência de lei de trânsito. Isso é uma sociedade injusta. E aí, quando as pessoas flagram isso, sobretudo quando sofrem as consequências dessas desobediências da lei, lembrei até de uma, falei de lei de trânsito, eu estava próximo daqui, no shopping que tem aqui perto, comendo uma pizza, e tinha vista para a rua, logo em frente. Quando eu cheguei e pedi a pizza, um carro fez esse contorno, no meio da pista. Uma moto veio e abalrou que nem um míssil, no meio do carro. Voou o motoqueiro, aí pronto, samu, tal. Quando limpa uma pista e sai tudo, eu já estava na sobremesa, outro carro no mesmo lugar fez a mesma coisa e pegou outro motocicleta. Eu falei, dois acidentes iguais? Numa pizza? O intervalo de uma pizza é um pouco demais isso, não é não? E aí, quando você vê, você diz, ah, e as pessoas comentando, porque eu não fui o único que flagrou o mesmo acidente duas vezes, não é? E as pessoas comentam, nossa, tinha que ter um guarda de trânsito aqui. Cadê o município que não bota uma... Cadê a polícia que não fica aqui vigiando para impedir as pessoas? Mas a sociedade justa não é aquela em que a gente bota guarda para vigiar, sabe, todo mundo. Porque ainda que você bote um policial em cada esquina, tem um entre esquinas que fica sem policial. Sim. Sem vigia. Quer dizer que a gente só é capaz de ser justo quando tem o medo da punição por ser injusto? Isso não é uma sociedade justa. A sociedade justa é quando você é virtuoso na justiça. É quando a justiça você pratica, ainda que não haja uma única testemunha, para flagrar o seu ato justo, o seu agir justamente no mundo. Porque, fora isso, só funcionaria se você botasse um vigia e um vigia, que fosse honesto, grudado em cada cidadão, para impedir que ele fosse injusto. Veja, então, na antiguidade, boa parte dos esforços ligados à justiça eram de melhorar indivíduos, de melhorar as pessoas, e não de melhorar as instituições. Eu só apelo para as instituições quando alguma coisa já deu errado. A gente só fala de judiciário quando alguma coisa já deu muito errado antes. O ideal é que não dê errado antes. Uma sociedade realmente justa, você não teria tantos juízes, tantos policiais, até menos emprego, né? Mas o fato é que talvez fosse um lugar melhor para se viver, né? Com certeza. E, professor, o trono é definido como suporte de glória, né? É. Do poder, da manifestação da grandeza humana. Como é que o senhor avalia isso? Nem se é suporte de glória, eu diria mais suporte das nádegas do glorioso, né? Senta ali, mas... Trono é um símbolo de poder, né? E a questão é que a justiça, ela foi, em alguns momentos, associada a poder. Quando eu associo justiça a poder, é porque eu já demonstro uma descrença de que a justiça dependa da virtude dos indivíduos que compõem a população. Havia na antiguidade, no caso, na filosofia, um descrente disso, que era Platão, né? Platão é um sujeito que acha que pau que nasce torto morre torto. Tem gente que já nasceu virtuoso. Tem gente que não nasceu virtuoso. Ao contrário, nasceu mais inclinada para os vícios do que para a virtude. E você não transforma alguém de comportamento vicioso em alguém de comportamento virtuoso. Não dá para ensinar a virtude. Ou seja, não dá para mudar o caráter. É o que acreditava Platão. Então, nossa, se a cidade depende das pessoas serem justas, como é que eu faço, então? Platão dizia que é pela força. É o trono que se torna necessário para Platão. Na República, ele diz que a sociedade ideal é aquela em que o Estado é governado e as leis são feitas pelos filósofos. Porque, para Platão, ser filósofo é sinônimo de ser virtuoso. Ser um sábio. O que torna o filósofo é justamente saber o que é o ideal das coisas. Inclusive, o ideal da vida. A lei nada mais é do que a tradução do ideal da vida. Se a lei traduz o ideal da vida, obedecer a lei é fazer o que é justo. Justo no sentido do que é belo e bom para ser feito. E não adianta eu dizer o que as pessoas querem. Veja, a lei não é democrática. Platão é um antidemocrata. Platão acha que a democracia é o fim da picada. Por quê? Porque se as pessoas não são virtuosas, são mais viciosas do que virtuosas, então, imagina, uma lei feita por elas é uma lei ruim. Ela é isso. Platão acha pior do que isso. Ela acha pessoas burras mesmo. Ele é um baita elitista, repito. Então, uma lei feita por idiotas é idiota. E se eu sigo uma lei idiota, eu tenho uma vida idiota. Então, a lei tem que ser feita pelo filósofo. E a única virtude que o cidadão tem que ter é a obediência. A obediência. Porque no que deixar por conta dele, o que vai imperar não é a justiça, aquele equilíbrio das virtudes. O que vai imperar, por exemplo, são os apetites. E as pessoas vão agir conforme o desejo. E o desejo, dirá Platão, o desejo é que nos leva ao desentendimento, às guerras. Cada um sabe o que é seu, mas não, não está satisfeito com o que tem. Porque desejo é o amor pelo que não se tem. Ninguém deseja o que tem. Pelo que tem, você nutre desprezo. Você ama é o que não tem. E por isso a grama mais verde é a do vizinho. A mulher mais bonita é a cunhada, não é a esposa. A esposa você já tem. A cunhada, nossa! Então, você busca o que não tem. E, portanto, tende a corromper os modos de vida. As pessoas são corruptas. Espiritualmente corruptas para Platão. E como é que você barra isso? Obrigando-as, pela força, pela espada, a obedecer à lei. E, por isso, a lei não basta ter um conteúdo sábio. É preciso que tenha um poder do lado delas. É preciso a espada. É preciso o trono. É preciso botar o filósofo no trono. Entroná-lo. Para dizer, esse é o homem digno de mandar nos outros. Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo. Você não sabe o que faz da sua própria vida. E, por isso, é preciso o filósofo, o homem sábio, o homem virtuoso, para dizer como você deve viver a vida que vale a pena ser vivida. Porque, se deixar por conta própria, você viverá mal. Viverá mal. É uma perspectiva elitista que a gente usa até hoje na sociedade. Você meio que infantiliza comunidades inteiras. Dizendo, olha, eu não posso sempre nem dar dinheiro para essa comunidade. Por quê? Porque as pessoas são iletradas. As pessoas não são estudiosas. Eles não vão saber usar esse dinheiro. Eu tenho que mandar a gente para dizer para eles como que eles têm que viver. A União faz isso com os Estados. Olha, eu vou repassar dinheiro para você investir em educação, segurança, mas é o seguinte, a verba está vinculada a um projeto e o projeto tem que contemplar isso, 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 isso. Quer dizer, eu estou dizendo para você como você tem que gerir a sua política. Como condição de receber o recurso público. Por quê? Porque eu não confio em você. Eu acho que se eu deixar por conta da sua decisão política, vai empregar mal o dinheiro e vai ser ruim para a sociedade. É uma forma tutelar em que a justiça não está nas mãos de todos nós. A justiça não está no comportamento virtuoso de cada um. A justiça está em poucos. Em poucos que mandam. A justiça emana do poder. E daí ela se é entronada. Mais em quadros do que propriamente em quadros, esculturas bem mais modernas, bem mais recentes do que na antiguidade. Até porque na antiguidade, trono não é bem símbolo de poder. Você não tem palácio nesse sentido de castelo medieval. Os soberanos medievais é que tinham toda uma estética de poder muito evidente. De tal forma que se você entra na sala do trono, você sabe direitinho quem é o rei. Mesmo que nunca tenha visto a fuça do sujeito. As sociedades antigas não são cidades-estado muito menores. Então, meio mal, você sabe quem são as pessoas. E os detalhes são diferentes. Então, por exemplo, o soberano usava a toga branca que todo mundo usa, mas usava o outro facho de pano de uma cor diferente, às vezes. É um detalhe só. Uma roupa absolutamente extravagante, diferente dos outros. Se você olhava a corte, tem a roupa dos cortesãos e o rei, não, o rei é aquela coisa ultra espalhafatosa. O trono é uma cadeira espalhafatosa. Uma cadeira espalhafatosa para não deixar a menor dúvida estética de quem é o poder, de onde emana o poder. Nessa perspectiva platônica e elitista, a justiça é algo que emana de um poder. E por que tem que emanar? Porque do indivíduo não sai. Ele só recebe. Pancada. Boa norma para obedecer. Das duas, uma. Escolhe aí. Tá certo. Professor, vamos para um rápido intervalo. Vamos. E você não sai daí no próximo bloco. A gente continua fazendo uma reflexão sobre os símbolos da justiça. Se você não pode ir até a justiça, a justiça vai até você. Com o programa Justiça Comunitária, o acesso ao atendimento jurídico ficou muito mais fácil. Aos sábados, o ônibus itinerante da justiça faz sua parada em um município diferente. Lá, uma equipe de juízes, promotores e servidores soluciona pedidos de divórcio, guarda de filhos e pensão alimentícia. E o serviço é gratuito. É o Poder Judiciário à sua disposição. Para saber mais, ligue 3334-2009. E até a próxima parada. Voltamos de um rápido intervalo e hoje, conversando com o professor do Departamento de Direito da UFIS, Júlio Pompeu, uma reflexão sobre os símbolos da justiça. Professor, e aqui no nosso Estado, existe um símbolo que seja só nosso para a nossa justiça? Olha, só nosso não. Quer dizer, não tem uma... Nós não criamos uma estátua, não criamos uma deusa, o que é até saudável, sabe? O que vira para nós símbolos de justiça são histórias. E há histórias que são só nossas. Mais histórias, às vezes, de injustiças do que de justiças, né? Porque isso vai não só para nós, mas para qualquer outro Estado, qualquer outra região, né? Você pergunta, ah, não é história de justiça. Geralmente as pessoas contam o contrário, contam como ela deu errado. Contam, falam da falta dela, como se justiça fosse qualificada pela inexistência. Olha, é a partir da constatação da inexistência que eu me lembro de algo que funcione, né? E aí vem aqueles casos históricos, né? Que as pessoas associam, assim, a grandes julgamentos ruins, né? A grandes injustiças, a grandes falhas não corrigidas. Umas mais populares do que as outras, né? Um caso que foi marcante aqui, que, de certa forma, estigmatizou o Estado por muito tempo. E digo isso porque eu sou capixaba, eu nasci aqui, né? Mas saí daqui com dois anos, né? Eu paro a Policial Federal, e aí já viu, né? Você vai sendo transferido para tudo quanto é canto, né? E voltei para cá em 2001, muito tempo fora. E nesse tempo fora, o que eu ouvia falar do Estado eram algumas histórias. Histórias de que o Estado tinha crime organizado, que aqui é terra de matador. Ainda, hipótese minha, herança da época do Contestado, o Contestado norte do Estado aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque, geralmente, a área de disputa, no campo político, ficava o Espírito Santo dizendo, isso é meu, e Minas dizendo, não, isso é meu. Agora, na prática, as forças de cada um desses Estados não entravam lá. Então, a polícia capixaba não ia lá dizendo, não, não vou lá, porque lá era disputa em Minas. E a polícia mineira também não ia, não, lá era disputa em Espírito Santo. Então, enquanto havia uma briga no campo político, havia uma omissão no campo da execução das leis. Então, ali virou terra de ninguém. E essa cultura da terra de ninguém estigmatizou muito o Estado. Como lugar onde a lei é feita, por quem tem o poder, não é? Para regimentar forças de matadores para resolver o problema. Em que tudo aqui é pessoal. Em que tudo aqui é... Essa é uma imagem da qual a sociedade capixaba tenta se transformar. Há uma luta muito grande aqui para tentar fazer com que haja um Espírito, de fato, republicano. Em que o que valha não sejam as relações pessoais, não sejam as amizades, não seja o parentesco, não seja o sobrenome. Ou seja, o talento, a competência, a honestidade, a virtude, a disposição de Espírito para agir. O que conte em você como indivíduo. Em que mesmo que você tenha uma família, vamos dizer assim, desgraçada por uma história ruim, mas você não tem nada a ver com isso. Fora o fato de ter tido um avô com a história infeliz, mas... E o que você tem a ver com isso? Não, você tem o direito de ser o indivíduo que você é. Você tem o direito de construir a sua história. E o direito de viver em paz e com justiça na sociedade. Como indivíduo. Não como um estigma, como um rótulo. As nossas histórias de ou não aplicação da justiça, ou de aplicação enviesada em função de fatores pessoais, familiares, de grupinhos. É isso que marca, talvez, a nossa justiça, como esperança. Esperança de que as coisas não sejam mais assim. Esperança de que a lei valha do mesmo jeito para todo mundo. Falei muito de filósofo, vou citar outro, não é? O Samuel Rosa, do Skank. Ele disse que enquanto o país não for para cada um, pode estar certo, não vai ser para nenhum. Quer dizer, ou as leis e a justiça é para todos ou não é para ninguém. Porque uma justiça que é aplicada de forma desigual não é justa. Isso não é uma sociedade justa. Ainda que aquela decisão seja boa, ainda que aquela forma de aplicação da lei seja boa, mas uma aplicação boa que só vale para ele e os outros. Como é que ficam? Isso não é justo, isso não é justo. Enquanto não for para todo mundo, não é para ninguém. Professor, e é nesse sentido que os símbolos, eles se completam? Tem a espada, a cegueira, a balança, um vai completando o outro? É porque ninguém tem uma ideia estanque de um único objeto. Uma ideia que é representada por uma única palavra, por uma única imagem. As ideias que nós fazemos das coisas, o modo como nós imaginamos as coisas, o modo como nós representamos as coisas, é complexo. É composto por mais de uma ideia, mais de um elemento. Pensa numa pessoa, por exemplo. Você imagina uma pessoa e tem uma imagem física dela, mas você tem mais do que isso. Você tem uma imagem afetiva dessa pessoa. Então ela é imagem física, ela também é afeto. E ela é mais do que imagem física e afeto. Ela é uma história que lembra a você coisas. Ela é lembrança, ela é reminiscência. E outros tantos atributos que vão se somando. Ela é um valor, porque você atribui a ela um valor estético, bonito, feio. Ela é um valor moral, gente boa, canalha. Ou seja, a imagem que você faz de uma pessoa, por exemplo, é múltipla, é multifacetada. Tem muitos aspectos. Isso vale para pessoas e vale para todo o resto. De um aparelho celular, por exemplo, você faz múltiplas imagens. Útil, bonito, funcional, desejo, é caro. É coisa de gente besta, é para se exibir. Quer dizer, você associa uma série de elementos à ideia. Com a justiça não é diferente. A justiça não é uma ideia. Se dissessem, resuma a justiça numa palavra, bom, justiça. Não, não, mas eu quero uma que explique. Não, aí não dá, não é uma, são várias. São várias. Justiça é um nome que se dá a um objeto, a um símbolo. Mas esse nome não traduz a ideia. A ideia é traduzida por múltiplas imagens. Que a gente tenta traduzir em objetos, como o caso da estátua da justiça. Em que você vai agregando elementos. Cada um até, se for pensar em como a imagem ficou do jeito que aparece em vários lugares. Essa aqui, agora que eu reparei, ela enxerga, né? Enxerga. Não tem a venda, pelo menos. Essa aí não tem venda. É mais moderninha. Até a roupinha já está mais na moda, né? Tirando a burca. São incorporados elementos de uma ideia que é dinâmica, que vai mudando. Alguns elementos aparecem e somem, né? Por exemplo, essa aqui, no lugar do trono, tem livros. Quer dizer, não é o poder. Não o poder político. Não o poder de ter conseguido ser o titular daquele que vai assentar nádegas no trono. Não, é livro. É o conhecimento, portanto, que legitima você. É isso que essa estátua está dizendo. Ou seja, agregou-se mais uma ideia. Uma ideia que é consequência das nossas formas de perceber a justiça e das nossas formas de tentar fazer justiça. Hoje tentamos fazer justiça dizendo, olha, olha o juiz, por exemplo. Que virou a imagem daquele que fará a justiça. Já que as leis se tornaram algo um pouco apequenado nessa história. Ninguém diz, eu quero uma lei justa. Não, eu quero um juiz justo que resolva o meu problema, né? O que legitima o juiz? O que faz do juiz alguém socialmente digno de ditar o certo e o errado? Ele passa num concurso. É assim que a gente seleciona. Olha, é um concurso rigoroso. Um monte de gente tentou. Ele passou. Os outros não. E o que é um concurso? Se não a forma de avaliar conhecimento. Então, você legitima hoje a prática da justiça por saber, por conhecimento. Isso é um dado-chave da representação do juiz. A coisa que mais ofende o juiz é dizer que você não conhece a lei. Você não sabe. Isso é ultra-ofensivo. É pior do que dizer que ele é autoritário. Muito pior. Porque ser autoritário não deslegitima a posição de juiz. Pode torná-lo, em certos aspectos, um juiz ruim. Mas, sobre outros aspectos, é uma virtude. Tem um monte de gente que procura o judiciário e, às vezes, não é nem pela sentença em si. É porque, imagina, briga de vizinho. Você tem certeza de que ele tem razão. Mas, falta alguém que assuma esse papel de pai e diga, você está certo, você está errado. E o juiz, às vezes, faz isso. E, numa audiência tumultuada, faz isso de forma impositiva. De forma que quem entra na sala na hora vai dizer, nossa, arrogante, autoritário. Mas, um autoritarismo muito bem-vindo para as partes. Sobretudo para aquela que se sente injustiçada. Nossa, até que, enfim, alguém aí mostrou o que veio. Autoritarismo é espada. E a espada faz parte do símbolo, a espada faz parte da ideia. Portanto, é um defeito muito menor do que a ignorância, do que o desconhecimento. Coisa que foi agregada há tempos. Agora, de você não conhece, nossa. É de fazer o sujeito se ofender pessoalmente. Entendeu? E, professor, o que é necessário para o surgimento desses símbolos? Vamos criar um símbolo agora. O que precisa? Existe isso? Vamos criar um símbolo? Um símbolo não se cria, né? Um símbolo se constata. É como cultura. Como é que se cria uma cultura? Uma coisa engraçada, porque as pessoas dizem, olha... Eu sei que ele nasce de uma ideia. Alguém um dia pensou um troço. Ah, que tal o conhecimento associado à justiça? A ideia de um, para virar um símbolo, tem que ser a ideia de muitos. E a forma de compartilhar a ideia de um, para se tornar de muitos, é comunicação. É o que tem que ser comunicado. Uma ideia comunicada, muitas vezes, vira um dado na ideia, sabe? Na cabeça das pessoas, na forma como elas representam o mundo. Então, a comunicação tem um papel fundamental nisso. Agora, por outro lado, apesar da comunicação explicar boa parte do processo, ser um dado-chave na investigação de como algo vira símbolo de alguma coisa, não explica tudo. Não explica tudo. Você imagina o publicitário. O sujeito estuda, um curso de marketing e propaganda, ele estuda e o sonho dele é veicular uma mensagem e as pessoas automaticamente acrescentarem aquela mensagem na sua vida e agir conforme o que a propaganda diz que é para fazer. Compre tal coisa. O cara se é alucinado para comprar. Propaganda de cigarro. O ideal é que o sujeito visse e saísse correndo, mesmo que não fumasse. Tem que comprar cigarro. No meio do caminho, vê outra propaganda, muda. Ah, não é mais cigarro, agora é chocolate. Esse é um sonho. Estudam até psicologia, mensagem subliminar e não funciona. E não funciona. Não desse jeito. Não com esse grau de eficácia. Às vezes o tiro sai pela culatra. Você manda uma mensagem pela... Quantas vezes a mídia não tentou fazer isso? Você tem... Vou pegar um caso aqui da política, né? Lula foi reeleito contra toda a grande mídia. A mídia que pauta a mídia, sabe? Sim. O jornal que pauta outros jornais. Sim. Campanha francamente contrária. E Lula foi eleito. Outra é Berlusconi na Itália. Berlusconi é um homem da mídia, né? Ele é dono da segunda maior rede de TV, porque a primeira é estatal, a RAI. Aí disseram, ele foi eleito porque a espécie de Cívico Santos da Itália, então usou a mídia a favor dele. Mas o problema é que depois que ele foi eleito, ele era dono do segundo maior canal. Ele passou a ser dono de tudo, porque ele é o presidente e passou a controlar a RAI, que é a maior rede de TV. A maior audiência. E ele, quando tinha o controle total da mídia, foi cassado. Aí voltou a ter pouca mídia. Foi eleito de novo. Quanto menos mídia, melhor para o Berlusconi. Vai explicar um troço desse. E tenta criar um símbolo de que ele é o cara e não funciona. E não funciona. Porque comunicação pauta o assunto nas discussões de dia a dia, de esquina. Mas não manipula, porque do outro lado tem um sujeito que interpreta. E você não controla a interpretação. O problema da criação de símbolo é esse. Você teria que controlar o modo como as pessoas interpretam alguma coisa. A estátua da justiça, veja, são objetos aqui que tentam traduzir ideias. Existe uma causa histórica. Desse objeto ter aparecido aí. Mas isso não me garante que hoje alguém que olha a estátua Atribua aos mesmos objetos, interprete os mesmos objetos Do mesmo jeito que a história bolou esse objeto. Alguém pode ver esse monte de livro e pensar Nossa, ela é baixinha. Ela está cansada. Ou então dizer, o livro é inútil. Está sentado em cima, não está lendo. Pode interpretar da forma oposta. Justiça burra. Se fosse inteligente, vai com o livro na mão e não com a espada. Esse troço todo. Não com balancinha. Vai cansar o braço. Pega o livro e vai ler, minha filha. Você podia interpretar de formas completamente diferentes. Olha, está com o martelo. Para quê? Sei lá, isso é coisa de operário. É uma trabalhadora. Agora, você pode, você não controla a interpretação. Esse é o problema. Você controla a mensagem. Você controla o que se diz. Mas você não controla como interpreta. Por isso é difícil controlar um símbolo. Ele depende é disso, é de interpretação. De como as pessoas interpretam, de como as pessoas de fato atribuem sentido para aquilo. E nem sempre o sentido atribuído coincide com a intenção da mensagem. Por isso é tão difícil controlar símbolo. Por isso é tão difícil controlar o imaginário social. É tão difícil controlar o imaginário político. É tão difícil controlar, no final das contas, ideologicamente uma sociedade. Não é assim que funciona. Não basta repetir a mensagem. Não basta repetir o símbolo. Professor, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Nossa Memória, Nossa História. Ou eu que agradeço. E deixar o convite para outras participações. Será um prazer. Obrigada. Termina aqui o programa Nossa Memória, Nossa História. Uma realização do Poder Judiciário Capixab, que hoje fez uma reflexão sobre os símbolos da justiça com o professor do Departamento de Direito da UFIS, Júlio Pompeu. E a você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. TV Justiça, cidadania e transparência para você.